Acho que a internet é uma grande ferramenta, é uma ótima ferramenta, que agrega muita coisa boa, se você souber usar. É um instrumento que te traz muita facilidade de comunicação. Você consegue estar aqui do Rio de Janeiro e falar pessoalmente com alguém em vídeo, do outro lado do mundo. Pode estar no Japão e você vai ver aquela pessoa. Então, a ferramenta é uma ferramenta extraordinária, a internet. Só que ela é como um controle remoto. Você decide o que você vai acessar. Você decide o que você vai ver. Então, você pode escolher tanto aquilo que edifica quanto aquilo que destrói. A internet não possui lado. Os pastores, há 30, 40 anos, não conseguiam discernir muito bem isso. Quem é da geração mais antiga vai lembrar que, antigamente, os pastores pregavam dizendo que a televisão era do diabo. Porque todo o meio de mídia é do diabo. Você não pode ver a televisão. Eu lembro um pouco na infância como isso era batido. Hoje ainda existem algumas igrejas, não são todas, mas algumas igrejas tradicionais. Você vai para aquela região que tem pouco acesso à internet, lugares que eu já fui pregar, e você vê que pastores não gostam, não liberam isso para a igreja. Só que, na verdade, eu acho que isso acaba sendo ignorância porque ela não possui lado. É como um controle. Ela pode ser usada para o bom como também pode ser usada para o mal. Depende da intenção do seu coração. O que o seu coração quer consumir? Você quer consumir aquilo que constrói ou aquilo que destrói? Você pode ficar a vida inteira na internet só gastando o seu tempo sem fazer coisa que vem te agregar. Como você pode usar o seu tempo para você fazer um curso, para você estudar inglês de graça, para você aprender a falar outro idioma, para você aprender sobre uma profissão, tudo na internet. Então, a internet é uma ferramenta extraordinária. Depende da intenção do teu coração. Porque eu acho que esse é o grande problema. O problema é na internet. O problema está no teu coração.